Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais uma notícia do futebol brasileiro aqui pra vocês. Hoje com uma notícia muito interessante que está dando o que falar nos veículos midiáticos. Então antes de falarmos da notícia, já peço que deixem seu like aqui embaixo, se inscrevam no canal e ativem o sino pra vocês não perderem nada do futebol brasileiro, beleza? E então vamos deixar de enrolação e bora direto falar da notícia. Como vocês viram aí no título, hoje vamos falar de Flamengo, Vasco e Patrocínio. E saiu uma notícia na tarde desta segunda-feira dizendo que o presidente do Flamengo teria pedido ao novo patrocinador que também fechasse com o Vasco da Gama. Exatamente! Anunciado pelo Flamengo como seu novo patrocinador máster, o Banco de Brasília também pode se tornar parceiro do Vasco. De acordo com o apresentador Edilson Silva, dos donos da bola do Rio de Janeiro. Curiosamente, o pedido para que a empresa patrocine o Vasco partiu do próprio rival, através do presidente Rodolfo Landim. Está rolando um boato que é bem diferente de ser oficial, de que esse mesmo banco está indo pro Vasco a pedido do presidente do Flamengo. É um boato de bastidor, de que também ia estampar o Vasco, afirmou Edilson durante o programa Os Donos da Bola da Band. O Flamengo e o Vasco têm se aliado nos últimos meses. Recentemente, os presidentes dos dois clubes foram à Brasília para se reunir com o presidente Jair Bolsonaro e lutar pelo retorno do futebol após a paralisação por conta do coronavírus. E então está aí a notícia, uma notícia muito curiosa. Confesso que eu fiquei até assustado quando vi que o presidente do Flamengo teria pedido ao novo patrocinador que também fechasse com o Vasco da Gama. E agora eu quero saber a opinião de vocês. Vocês acham que isso é verdade ou é mentira? Isso foi o que noticiou o Edilson Silva lá dos Donos da Bola do Rio de Janeiro, que tem fontes muito importantes aí no futebol carioca. Então deixe sua opinião aqui embaixo sobre o assunto, beleza? E então essa foi mais uma notícia que repercutiu demais no futebol brasileiro nesta segunda-feira. Para você que quer ficar por dentro de mais atualizações, é muito simples. Basta você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no canal e ativar o sino para vocês não perderem nada, beleza? E então vou ficando por aqui e até a próxima!